No meio do deserto, Michael acorda sem saber como chegou lá, apenas recebendo breves flashes da sua antiga vida em Nova York. De repente, ele escuta um tiro e latidos de cães e nota um velho fugindo de um grupo armado. O Michael corre para ajudar o homem e o leva para uma caverna, onde o homem, que estava quase morrendo, pede a ele que avise alguém chamado 554 que ele conseguiu fugir após enterrar o corpo. O Michael vê uma luz ao longe e a segue até chegar a uma pequena cidade. Ele para um táxi e pede ao motorista que o leve até uma estação de trem, mas o motorista confuso apenas diz que aquela é a vila e que ele só faz destinos locais. O Michael salta do táxi e entra em uma boate, onde tenta pedir ajuda. Uma mulher não consegue entender o que ele estava dizendo, mas antes que ela possa perguntar, o Michael escuta latidos de cães e corre para fora. Entrando novamente no táxi, escutando o motorista se referir a si mesmo como 147, o Michael pede para ser levado a 554 e ele é deixado em uma casa com esse número. Apenas para o vizinho mandá-lo a uma lanchonete. 554 é a garçonete e quando ela escuta a história do Michael, ela identifica o velho como 93, um bêbado que falava sobre coisas malucas. Nesse momento, o Michael escuta os cães novamente e corre para dentro de um prédio antigo. Depois, quebra uma janela para escapar. Ao olhar para a vila e para um homem de branco, ele continua tendo flash de Nova York e cai. Isso faz com que ele sonhe em estar preso com um cara de branco que o chama de 6. Mais tarde, Michael acorda no hospital e descobre que a sua médica é 313, a mulher do clube. Quando Michael se sente melhor, ele é levado ao C2, o homem de branco que continua chamando de 6 e perguntando sobre o 93. O Michael quer ir para casa, mas 2 diz que não há Nova York, apenas a vila. E lhe entrega uma nova identidade. Depois, o Michael é levado ao apartamento 6, que se parece exatamente com a sua casa em Nova York. Então, ele tenta comprar um mapa da loja, mas só mostra a vila. Enquanto ele vagueia, 313 tenta conversar com ele, mas o Michael a ignora. Quando ele nota duas torres ao longe, decide roubar o táxi do 147 e dirige para o deserto, onde sobe algumas dunas e descobre que o deserto nunca termina. Uma memória mostra o Michael em uma lanchonete em Nova York. A Lucy se aproxima dele para pedir emprestado seu telefone, e o Michael flerta com ela para convidá-la para o seu apartamento. No deserto, 313 encontra o Michael inconsciente e o leva de volta no seu carro, dizendo que quer ajudá-lo com a sua ilusão. Quando ele estava de volta à vila, o Michael vai ao apartamento do 93 e encontra um desenho escondido em uma garrafa. Nesse momento, 2 chega e pergunta sobre o 93 novamente, mas o Michael insiste que quer sair. 2 diz que não há saída e o chama de louco antes de sair. Então, o Michael abre os desenhos de 93 e encontra o Big Bang em Londres, o que significa que 93 foi morto porque sabia de algo. O Michael pede explicação a 954 e ela lhe conta que 93 dizia que seus desenhos eram da sua outra vida, antes da vila. Enquanto isso, uma transmissão pública anuncia que o corpo do 93 foi encontrado morto no deserto. O Michael procura por 554 e a convence a compartilhar mais informações. O 93 tinha certeza de que tinham outra vida antes da vila e que todos eram prisioneiros. 554 também tem sonhos e revela um desenho da Estátua da Liberdade. Enquanto diz que há muitas pessoas na vila que têm sonhos como esse também. Na casa de 2, ele reúne alguns medicamentos e os dá para sua esposa adormecida e um idos. Enquanto seu filho 11 e 12 se perguntam por que 6 acredita que existe outro lugar. Naquela noite, o Michael visita a sepultura vazia onde 93 será enterrado. 313 se aproxima dele e Michael conta a ela sobre o seu encontro com Lucy. Na manhã seguinte, o Michael vai ao funeral do 93 e tenta contar a todos que 93 encontrou uma saída, mas 2 rapidamente o expulsa. Depois, o Michael vai à lanchonete e escuta o rádio mencionar uma explosão de gás no Brooklyn, logo antes da lanchonete explodir. Enquanto desmaia, o Michael tem uma visão de rostos oferecendo um testemunho. Ele rapidamente acorda e corre para verificar 554, que diz que 93 lhe disse para seguir as torres antes que os médicos a levassem. Infelizmente, 554 morre no hospital. 313 diz a Michael que ele deveria ter ficado longe de 554 e que coisas assim às vezes acontecem, mas a vila simplesmente segue em frente. Então, o Michael vai à casa de 2 e grita que encontrará uma maneira de sair antes de correr para o deserto. Quando ele tenta seguir as torres, ele é subitamente capturado por uma bola branca flutuante conhecida como Rover, o que fez ele ter visões novamente. Horas se passam enquanto Michael fica inconsciente no deserto e sonha em ir para o seu apartamento com a Lucy. Ele também se lembra de estar na praia quando criança. Ele é encontrado por 16, que o traz de volta à vila. 2 afirma que 16 é o irmão do Michael e quando Michael nega, 16 lhe mostra uma foto deles quando criança. Ele também menciona como o Michael conseguiu uma cicatriz no braço e o Michael nega tudo, mas continua tendo flashbacks na praia. Depois, o 16 leva o Michael para sua casa e o apresenta para sua família, que o trata como um parente querido. Como o 16 insiste em terapia, ele participa de uma sessão e não consegue parar de pensar na Lucy. Enquanto fala com os terapeutas, ela havia pegado e emprestado seu telefone, mas nunca fez uma ligação. No entanto, ele conta aos terapeutas sobre a praia, já que eles não sabem o que é isso. Depois que o Michael sai da clínica, 16 lhe diz que recuperou seu trabalho e Michael se torna motorista de ônibus turístico. Enquanto dirige, 16 fornece comentários sobre os pontos turísticos para os passageiros. Ao mesmo tempo, 2 visita a clínica para obter um relatório dos terapeutas. Furioso com os comentários deles, ele joga uma granada neles, dizendo que não acredita em terapia. Ele só precisa que seis se assimile. De volta a Michael, ele dirige o ônibus para o deserto, enquanto percebe que um passageiro continua piscando para ele. De repente, ele nota uma âncora na areia. O Michael sai da estrada para verificar, falando sobre o oceano. Mas 16 apenas chama isso de uma loucura do deserto, e arrasta o Michael para uma estação de trem abandonada. Lembrando de que costumava brincar lá quando eram crianças. O Michael admite que isso lhe parece familiar. Mais tarde, o Michael se encontra com o 313 para jantar. Ele fala sobre barcos. Ele também continua pensando na Lucy, que havia admitido que não precisava de um telefone. Só usou essa desculpa para falar com o Michael. Ele achou curioso que a conheceu no dia em que desistiu do trabalho. Mas ela chamou isso de coincidência. Dias se passam e Michael continua a trabalhar no ônibus turístico, sentindo-se preso em uma rotina. Durante uma tarde, eles param na casa de dois, que sobe a bordo para anunciar que 16 e sua família ganharam uma viagem de férias para um resort. Após o trabalho, o Michael vai ver 313 e descobre que ela roubou os desenhos do seu bolso. 313 pede desculpas e admite que gosta da ideia de outros lugares. Só não quer perdê-lo. Isso desencadeia outras memórias em que o Michael disse a Lucy que era uma pessoa suspeita. Ele trabalhava em uma empresa chamada Swartz, observando imagens de segurança e coletando dados sobre pessoas. Então, começou a ver o mundo em padrões e números. Naquela noite, 1112 pergunta ao pai sobre a sua infância, porque ele não consegue se lembrar dela. Dois apenas diz que a memória é volúvel e que 1112 nunca deve duvidar da sua família. Enquanto isso, Michael sonha com a praia e se lembra de ver o seu irmão caminhando para o oceano. No dia seguinte, o Michael leva 313 à estação de trem e lhe diz que sente uma conexão estranha com o lugar, correspondendo a uma memória da praia. Ele desenterra uma caixa velha, onde há uma foto com uma nota que ele escreveu quando criança e assinou com o nome de 6. 313 acha que isso é prova de que a vila é real, enquanto Michael insiste que é um truque. Mas agora, ele estava inseguro. Ele pensa na Lucy e como ele disse que durante o seu trabalho, notou muitas pessoas mudando e enviou um relatório. A única resposta que obteve foi, cesse e desista. E por isso, ele saiu. Lucy admitiu que trabalhava para uma empresa também e mencionou que eles ainda o controlavam. Mais tarde, a mulher que piscava para o Michael o abordou, para dizer que ela vai nessas viagens de ônibus, porque uma vez ela viu as ondas do oceano. O Michael pede a 147 que os leve ao deserto e eles visitam a âncora, sem saber que dois estavam espionando eles. Eles conseguem ver as torres, mas não conseguem escutar o oceano. Nesse momento, o Michael vê o ônibus passar e se lembra do compromisso no resort. Minutos depois, o Michael estava dirigindo o ônibus para levar a 16 e sua família para as férias que ganharam. Enquanto cruzam o deserto, o Michael vê as torres e começa a dirigir em direção a elas, enquanto alucina que dois estava atrás dele. Concentrando-se nas suas memórias de praia, ele continua indo apenas para encontrar a âncora novamente. O Michael surta na areia e, de repente, aparece amarrado a um poche, onde o dois despeja água sobre ele antes de inserir uma granada na sua boca. Nesse momento, o 16 o tira dessa visão e Michael acorda dentro do ônibus. Ele pede desculpas de 16 e o começa a aceitar que pode estar louco, apenas para 16 admitir que eles não são irmãos. O grupo chega ao resort, a família se diverte, 16 conversa com o Michael em particular. 16 diz que o fizeram omitir e que foi recompensado com essas férias para sua família. Ele estava muito assustado com eles, mas não sabe o que querem do Michael, apenas que tem a ver com outro lugar. Mais tarde, 16 se junta a Michael e a mulher que piscava em busca pelo oceano. Eventualmente, eles finalmente o encontram e 16, empolgado, corre para a água, mas logo o rover aparece e o derruba. Michael observa, sentindo-se impotente e se lembra de ter perdido seu irmão da mesma maneira quando era criança. Quando Michael tenta levar 313 para o oceano, só resta areia. Mais tarde, ele tenta contar a família de 16 sobre a morte, mas eles estão ocupados de mais rindo da televisão. Logo, enfermeiras aparecem para contê-lo e o leva para a clínica, onde 2 zomba do Michael até que ele se chama de 6. Algum tempo depois, 6 acorda do lado de fora de um prédio antigo no deserto. 9009 o pega no seu caminhão. Avisa que aquela não é uma área segura. 6 o acompanha enquanto pensa em como a Lucy tentou escapar do seu apartamento e ele teve que pegá-la. Enquanto isso, 313 começa a ter sonhos e a desenhar o que viu. Eventualmente, 6 chega a um campo de golfe para encontrar 2, que explica que 9009 é um dos seus espiões na vila. Ele chama os espiões de subcobertas e seu trabalho é encontrar e denunciar pessoas que sonham com outro lugar. 2 quer que 6 trabalhe como um subcoberta e 6 aceita isso, mesmo que 2 admita que é uma armadilha. Sua primeira missão é observar 1955, um professor de história que foi denunciado por um dos seus alunos. 6 começa a trabalhar como professor na escola com um disfarce. Durante a aula de história, ele aprende que nunca houve um cidadão 1 e que o conceito de 2 é um ato de humildade. Durante o intervalo, 6 tenta falar com 1955 sobre os seus sonhos estranhos, mas ele nega ter qualquer um. Mais tarde, enquanto toma um café, 313, 6 pergunta se alguém ali vive com medo. Ela tenta negar, mas estava obviamente muito nervosa. Finalmente, ela admite que se alguém age de forma diferente, recebe o tratamento. 313 também anuncia que eles devem parar de se ver, porque qualquer um que se aproxime dele morre. Enquanto isso, 2 dá a M2, um tipo diferente de medicamento que é desperta. Eles compartilham um carinho e uma refeição antes que ela fique catatônica novamente. 9009 e 6 vigiam 1955, o dia e a noite toda, mas não conseguem encontrar nenhuma prova de nada. 6 também começa a ensinar aulas de vigilância e fica assustado com o jeito que as crianças vigiam suas famílias. Ele decide dar a elas uma nova tarefa, descobrirão para quem estão trabalhando. Uma noite, 9009 e 6 conseguem ver 1955 pendurar uma toalha do lado de fora, o que 9009 acha que é um sinal codificado. Então a dupla sobe no telhado de 1955 e faz um buraco para espioná-lo, com uma câmera minúscula. Quando 9009 recebe uma ligação, ele pede que 6 pegue um café no seu carro. 6 olha as anotações de 9009 e descobre que ele tem uma missão secundária e também que 313 é suspeita. Quando 6 volta ao telhado, o telefone de 9009 toca novamente e o barulho alerta 1955 sobre a presença deles. Então ele se autodeleta, tira sua vida. A dupla pega o corpo e o deixa na entrada do hospital antes de fugir. No dia seguinte, 147 brinca com a sua filha e nota um enorme buraco no chão. Enquanto isso, 6 vai à casa de 313 e encontra uma câmera no seu telhado. Ao mesmo tempo, 2 vai ao seu jardim e encontra uma câmera escondida também. Ele liga para 9009, que imediatamente culpa 6. 2 se pergunta se seu filho tem andado com 6, já que ele tem se comportado de forma muito estranha ultimamente. Durante a noite, 6 segue 9009 até um bar e descobre que ele estava secretamente namorando 11 para 12. Isso faz com que 6 pense na Lucy, que ele informou que ele fez muitas perguntas e é por isso que queriam impedi-lo. Depois, o 6 visita 1955 no hospital e pede ajuda para encontrar os outros sonhadores. Mas, 1955 diz que não sabe de nada. De repente, 6 escuta um som de perfuração e corre lá fora para perseguir o espião. Mas a pessoa desaparece no topo de uma árvore. Seu aluno, 1100, observa. No dia seguinte, 2 dá a 6 uma nova missão. Ele deve espionar 9009. Depois, 6 vai até 313 para avisar sobre a câmera na sua casa. 313 responde mostrando a ele fotos dele e 99 em um telhado, que foram enviados para ela anonimamente. Ela acha que ele estava espionando e o repreende. Em seguida, 6 segue 9009 e o IV se encontrando com 11 para 12. 9009 acha que eles não deveriam se ver por um tempo, porque 2 estava desconfiando de tudo que estava acontecendo. 6 interrompe e pede que eles tirem toda a vigilância de 313 ou ele vai contar a todos sobre o caso deles. Quando 11 para 12 volta para casa, 2 diz a ele que não confia em 9009 e pode mandá-lo para ter a pia para obter os seus segredos. 11 para 12 não tem escolha, a não ser visitar 9009 para dizer que o seu pai sabe de tudo. 9009 sabe o que estava por vir e diz que estava tudo bem antes de 11 para 12 esfaqueá-lo repetidamente. Enquanto isso, 6 vai para casa de 33 e descobre que ela estava sendo levada em uma van preta. Desesperado, ele vai para casa de 99 em busca de ajuda e o encontra sangrando até a morte. 9009 pergunta se os sonhos são reais e 6 confirma. Uma memória mostra a Lucy perguntando ao Michael o verdadeiro motivo pelo qual ele desistiu. Concluiu que ele mudou da mesma forma que as pessoas que ele observava mudavam. À noite, 6 encontra 11 para 12 que lhe diz que 313 foi enviada para os túneis para tratamento. 6 pede 11 para 12 para mandá-lo também. Na manhã seguinte, 11 para 12 veste 6 para aparecer um paciente e a van preta o leva embora. No túnel, 6 encontra 1100 e ela ajuda a procurar 313, enquanto os cães continuam latindo para eles. Eles a encontram rapidamente, mas quando tentam sair, Hoover engole todos eles. Então, os homens de branco deixam os 6 no seu apartamento. Enquanto isso, 2 recompensa 1100 por sua espionagem com um sorvete. Ela admitiu que também o estava espionando, então 2 a envia para o tratamento. Mais tarde, 11 para 12 encontra um grande buraco no jardim, mas 2 o descarta como uma anomalia ambiental devido ao clima. 6 sonha com Lucy e como ela implorou para que ele voltasse para a empresa, mencionando o nome do Curtis. O Michael ficou nervoso e a expulsou, mas ela deixou seu número antes de sair. Arrependido da sua atitude, o Michael ligou para ela e escutou seu telefone do lado de fora. Então, ele correu pelo corredor e a encontrou desmaiada no chão. Ele a acordou e a Lucy disse que se sentia mal, então pediu para ser levada para dentro antes de abraçá-lo. Na vila, 6 acorda com o som de uma mulher na TV anunciando que é a hora dele ser romanticamente emparelhado. Ele também encontra um cartão de serviço de matchmaking, que ele leva para 313, que explica que é assim que as coisas são feitas aqui e que ele deveria tentar. 313 estava tendo impulsos estranhos em relação ao seu bisturi e o 6 decidirá o escritório de matchmaking. E é muito cético em relação ao processo. Ele quase vai embora, mas congela quando o sistema o emparelha com 4 para 15, uma mulher cega que se parece exatamente com a Lucy. Uma vã passa pela rua enquanto Lucy diz que olhou seu arquivo, depois o beijou na clínica. 2 diz a 313 que sabe que ela é uma sonhadora e a chantageia pedindo para ela atrair o 6. No dia seguinte, 6 encontra 4 para 15 na lanchonete e ela diz que perdeu a visão aos 6 anos enquanto dormia, provavelmente como resultado de um trauma. 6 a escuta enquanto lembra de se aconchegar com a Lucy antes deles irem para a sapecagem. Esses flashbacks continuam se misturando com ele quase beijando 4 para 15 e ele chama ela de Lucy, insistindo que eles já se conheceram. 4 para 15 aceita o beijo, mas diz que as coisas estão indo rápido demais e sai. Enquanto isso, 11 para 12 rouba amostras do remédio da sua mãe, o que o 2 vê pela câmera. Então 11 para 12 leva as amostras para 313, pedindo que ela descubra o que era aquilo. Ele também pergunta se 6 é louco e ela diz que ele não é. Mais tarde, 147 mostra 6 e 313 o buraco no chão antes de decidir relatá-lo. Enquanto ele estava ao telefone, a sua filha sai para brincar e cai no buraco, desaparecendo instantaneamente. Os homens de branco chegam na van preta para impedir 147 de ir atrás dela. E sua esposa o ocupa por deixar a porta aberta. Logo os homens de branco preenchem o buraco no meio da noite. 313 injeta um líquido claro no 6 e 4 para 15 sob a supervisão do 2. No dia seguinte, 6 visita 4 para 15 na sua casa e conhece o seu pai, que já quer que eles se casem. Enquanto isso, 313 se encontra com 11 para 12 e ela diz o que o remédio é. Um é um sedativo poderoso, outro um alucinógeno e o terceiro é feito de conteúdos desconhecidos. Logo o 2 convida 3 para sua casa e mostra ela M2, perguntando se há alguma maneira de reverter o amor. 313 diz que deve ser possível. Naquela noite, 6 diz a 313 que tem certeza de que a van preta o leva embora todas as noites. 313 nega enquanto admite que está com ciúmes de 4 para 15. Logo a van preta leva o 6 adormecido para a clínica, onde 313 o injeta com uma seringa diferente dessa vez. Quando 6 acorda, 2 chega e explica que seus sentimentos de 4 para 15 foram criados artificialmente usando uma terapia de simetria genética. O que significa que eles o injetaram com genes de 415. 2 pergunta se 6 ainda gostaria de se casar com 4 para 15 e ele diz sim. Mais tarde, 6 continua pensando em acordar ao lado da Lucy em Nova York. Enquanto no presente, ele pede a 4 para 15 para se casar com ele. No dia do casamento, 313 aparece na igreja para dizer ao 6 que seus sentimentos por 4 para 15 não vão durar. Mas ele a ignora, então ela o beija. A 4 para 15, perturbada por isso, corre para o deserto. E 6 a segue, apenas para o rover nocauteá-la. Enquanto 6 corre até ela, ele se lembra da Lucy, dizendo para ele se manter afastado porque é perigoso. O 6 faz com que 4 para 15 repita o seu nome até que ela finalmente admite que é a Lucy. Ela explica que fingiu ser cega para que ele não suspeitasse que ela era a mulher do passado dele. E que ela veio amá-lo antes de beijá-lo. 6 entra em pânico e afirma que estava curado dela. Então 4 para 15 admite que 2 a trouxe para partir o coração do 6. Em seguida, 4 para 15 diz que estava feliz por ele ter se curado dela e vai embora. Depois, o 6 visita 147 que estava considerando pular em um buraco para procurar a sua filha. 6 convence a não fazer isso. E 4 para 15 aparece e pula no lugar dele. Na memória, o Michael sai para comprar café da manhã e quando volta, viu seu apartamento explodir. Ele correu para o prédio, mas os bombeiros não o deixaram entrar. Lucy deixou uma mensagem no seu telefone, dizendo que estava vendendo ingressos para a execução dele. Mas chamou isso de promoção e aconselhou a se afastar. No entanto, ele voltou para a empresa mesmo assim. Na vila, 6 vai até a casa de 2 e grita na entrada, acusando de matar 4 para 15 e jurando vingança. Perto dali, um homem que parece com o 6 o observa. Naquela noite, 2 vai ao bar para ver 11 para 12, que chama seu pai de mentiroso e exige saber onde está a vila. 2 diz que a vila estava dentro da mente de M2 e que ela se ofereceu voluntariamente pelo bem do seu filho. Então, 2 dá 11 para 12, a chave do armário de remédios, oferecendo um dia com M2. Enquanto isso, 313 sonha com uma menina com uma caixa na cabeça. Quando acorda, encontra 6 sentado na cama dela. Ele pergunta por que ela o beijou na igreja e a beija agora. Mas 313 é assombrada pelo pesadelo e o afasta. De manhã, 6 desesperado aparece na clínica pedindo ajuda para encontrar 4 para 15. 313 se pergunta por que o 6 não estava procurando com 4 para 15 na noite anterior. E o 6 diz que nunca foi à casa dela. Furiosa, 313 o expulsa. Depois disso, 6 encontra 147, que ele diz que não quer mais brigar e sai no seu táxi. O confuso 6 volta para casa e encontra o seu apartamento em ruínas. Há também um recibo da loja no chão. No espelho, alguém escreveu BCNU. Uma memória mostra o Michael tentando voltar para a empresa, mas o seu cartão de acesso foi desativado. Ele então teve que conseguir um novo. Em seguida, o 6 vai à loja e pergunta ao lojista para que serviu o recibo. Após alguma hesitação, o lojista responde que era para uma faca. Depois que 6 sai, o lojista liga para a clínica. Então, o 6 encontra 147 e tenta convencê-lo de que a briga anterior foi com um impostor. De repente, o outro 6 aparece na rua. O 6 o persegue até um prédio, onde encontra as palavras Kill 2, escrito com sangue. Sua cópia, chamada de Tube 6, pula sobre ele e segura uma faca na sua garganta, dizendo para matar 2. O 6 o empurra e ele desaparece. Momentos depois, os seguranças do 2 estão espancando o 6 por tentar entrar na casa. Ele tenta avisar ao 2 que uma cópia dele quer matá-lo, mas o 2 diz que isso é apenas como o 6 se sente. Em seguida, o 2 caminha pela cidade, se livrando dos seus acessórios. Ao mesmo tempo, uma mensagem nos alto-falantes informa aos cidadãos que há um impostor do 2 por aí, e eles devem denunciá-lo se o virem. O falso 2 vai à loja para comprar cigarros, que supostamente são proibidos. Depois que o 2 sai, o lojista liga para a clínica. Enquanto isso, 11 para 12 acorda M2 com o remédio preto. Eles almoçam juntos, e M2 afirma que viu tudo que 11 para 12 fez crescendo na sua mente. M2 espera que 11 para 12 veja que a vila é tudo que ele precisa, mas ele diz que não tem ela. 6 se aproxima da cópia do 2 para avisá-lo novamente sobre o assassino, mas o homem se chama de 1-2, e também não o leva a sério. Depois que o 6 sai, o 2 percebe o outro 6 por perto. E nesse momento ele é encontrado por 147, que o leva para sua casa para comer bolo. Logo as vãs pretas com cães aparecem, e ele foge dali. De volta ao 6, ele vai ver 313, dizendo que as injeções podem tê-lo dividido em dois. No entanto, 313 ainda estava brava e o ignora. A memória mostra o Michael indo ver o cara do acesso, que acabou sendo o lojista. Eles tiveram uma conversa que combinava com o bate-papo, e o Michael previu que o cara do acesso diria, deixando-o chocado. Então o Michael pediu um carro que o levasse ao andar do propósito. Enquanto isso, 1-2 encontra 313, e diz que o levará para outro lugar, goste ela ou não. Quando ela volta para casa, 6 a visita e a conforta com um beijo, mas percebe outro 6 do lado de fora e foge confusa. Terminando no deserto, enquanto M2 passa um tempo com 11 e 12, mais buracos aparecem na vila. 11 para 12 quer ir para outro lugar, mas M2 explica que as pessoas que nasceram na vila não podem sair, porque não existem no outro lugar. Apenas aqueles que vieram de lá podem retornar. Chateado, 11 para 12 corre para o deserto e joga a chave na areia. Quando ele volta para a vila, 6 pergunta 11 para 12 onde estava seu pai para protegê-lo. 11 para 12 pode perceber que esse é na verdade o 2B6, querendo matar o 2. Mas responde de qualquer maneira, porque decidiu que odeia o seu pai. Então ele volta ao deserto para recuperar a chave e colocar M2 para dormir na igreja local. 2B6 encontra 1-2, que explica que criou a vila porque queria um novo começo, longe da apatia e crueldade do mundo real. 2B6 agarra um 2 e se prepara para matá-lo, mas o 6 aparece e diz que eles não devem se tornar monstros. 2B6 grita com algo que não estava realmente lá, revelando que essas cópias são apenas partes diferentes da sua consciência lutando pelo controle. O 6 admite que deve aceitar a sua escuridão interior. E só como um, eles podem derrotar o 2. Isso faz com que o 2B6 desapareça e um 2 se torne o 2 novamente. Quando o 2 volta para casa, os guardas o capturam, mas 11 para 12 diz que esse é o verdadeiro. O 2 afirma que o lojista era o impostor e o homem é arrastado para a clínica. No deserto, o 313 encontra uma porta de vidro com o logotipo da Swartz e entra. Ela segue um longo corredor até que as suas visões comecem novamente. Então, ela corre de volta para o deserto. No mundo real, o Michael e o cara do acesso vão ao andar do propósito, onde toneladas de monitores exibem perfis dos residentes da vila. O Michael os reconhece como sujeitos do seu trabalho. Enquanto assiste ao vídeo do aviso da Lucy, ele percebe que aconselhou todas essas pessoas para serem trazidas para esse projeto. Enquanto o cara do acesso vai embora, o Michael olha pela janela e percebe que essa é a torre do deserto. Ele pode ver o 6 na vila e bate no vidro, mas ele não é ouvido. O 6 dá uma última olhada para as torres antes de desaparecer. Então, essa é a versão real da mulher que pisca e diz ao Michael que um carro estava esperando para levá-lo à sua consulta com o Curtis. Algum tempo depois, novas casas são construídas e novas pessoas chegam à vila no ônibus. 6 pergunta a eles onde pegaram aquele ônibus e eles apenas respondem, a vila. Momentos depois, o 6 recebe uma convocação para a clínica e 313 colhe o seu sangue para um teste, ficando chocada com os resultados. O 6 furioso corre para confrontar 2, mostrando a ele que ele recebeu um certificado de morte. O 2 explica que 6 nunca assimilou, então essa é a sua escolha final. Essa vida ou nenhuma vida. Sentindo-se doente, o 6 tosse enquanto é assombrado por flashbacks. 313 também continua sendo assombrada com visões de outra vida e quer encontrar uma maneira de ajudar o 6. 2 lhe diz que há algo que ela pode fazer, mas que não deve deixar a garota do outro lugar controlá-la. Mais tarde, o 6 visita 11 e 12 e pede que ele também saia da vila, mas o garoto se recusa. Em Nova York, 147 acaba sendo o motorista do Michael. Ele é levado a outra torre, onde encontra Curtis e Ellen, que são o verdadeiro 2 e M2. Ellen estava em um estado onírico e Curtis explica que a vila é um experimento acontecendo na sua mente. Ela é uma bioquímica que abandonou a sua realidade para que pessoas quebradas pudessem ter vidas melhores. Curtis confirma que o trabalho de perfilamento do Michael trouxe as melhores pessoas para o projeto na vila. 11 e a 12 entram no quarto dos pais e colocam um travesseiro no rosto de M2 até que ela morra. Então, ele a abraça. Na clínica, 2 zomba do 6 que estava morrendo com os detalhes do seu futuro funeral, enquanto 313 escuta de longe. Quando 2 retorna para casa, ele encontra a M2 morta e 11 para 12 desaparecido. Ele corre para o bar apenas para descobrir que seu filho tirou a própria vida. Devastado, o 2 carrega o corpo do seu filho e o leva para casa, onde o coloca dentro de um caixão de vidro. Ele começa a abrir novamente pela cidade, enquanto 2 vai vir 147, apelando para sua simpatia porque ambos perderam uma criança. 2 diz a 147 que há algo que ele pode fazer para acabar com a dor, mas 147 deve ajudar dizendo que 6 é o escolhido quando chegar a hora. Em Nova York, Curtis leva Michael pela cidade e mostra os efeitos positivos que a vila teve nas pessoas que sofrem. O Michael afirma que Curtis não tem direito de ajudar as pessoas sem o seu consentimento, mas o Curtis ignora isso e oferece ao Michael a oportunidade de ajudá-lo com o experimento, dando a ele um passe para o andar de propósito. Na vila, 313 diz a 2 que ela quer que o 6 viva a qualquer custo. 2 compartilha o seu plano e faz ela prometer que ela vai se entregar a 6 para salvá-lo. Depois, o 6 é levado para a clínica e continua vendo visões de estar preso em um corredor, enquanto 2 diz que quer a vila dentro dele. Rover aparece acima deles e 2 afirma que foi trazido pelo medo do 6, apontando que a porta para sair sempre esteve lá e 6 se recusa a vê-la. Incapaz de aceitar isso, 6 foge. Algum tempo depois, os cidadãos se reúnem para o funeral do filho do 2. 6 parece saudável e diz a 2 que estão aparecendo mais buracos, então eles devem libertar as pessoas. 2 diz a multidão do funeral que o seu filho tirou a sua vida e que 6 estava certo. Eles são todos prisioneiros. Um buraco aparece no chão e as pessoas entram em pânico, mas 2 afirma que não sabe como consertar. Uma criança joga uma pedra no rosto do 2, até que ele afirma que 6 é quem tem as respostas. E 147 repete isso como prometido. Toda a multidão começa a cantar e 2 pega os comprimidos, dizendo que a única maneira de fechar os buracos é que um sonhador ocupe o lugar da M2 no mundo real. Curtis leva o Michael a uma igreja onde revela que o verdadeiro 313 estava clinicamente insana por conta do trauma de infância. A única coisa que a ajuda é a vila. 6 estava pronto para tomar o remédio, mas 313 o toma primeiro, dizendo que é para ele. O 6 desesperado a beija para tentar pegar o remédio de volta, mas é tarde demais. 313 e sua contraparte real desabam ao mesmo tempo. Então, 2 anuncia que dá a 6 a vila antes de puxar o pino de uma granada, desaparecendo com a explosão. Em Nova York, Curtis volta para casa para encontrar a Ellen acordada e saudável, para que eles possam recomeçar no andar dos propósitos. O Michael se senta com o novo chefe da Source no deserto. 6 e uma 313 sedada olham para a vila e 6 admitem que é linda. Então, tudo é finalizado.